E agora, com ele gravando, eu vou compartilhar a tela. Então, vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre estratégia organizacional. É o nosso capítulo 3. É um capítulo um pouco mais curto. Então, talvez a gente consiga fechar ele hoje mesmo, talvez a gente precise ainda da próxima aula para fechar, mas é um capítulo mais ou menos curto. Nesse modo aqui de compartilhamento de tela, gente, eu não estou mais visualizando o chat ali do lado. Eu não sei se é porque eu tenho que fazer alguma coisa para isso. Talvez sim. Deixa eu rapidinho aqui achar. Parece que a hora que eu compartilho a tela, ele não me deixa voltar para a tela dele. Então, vamos fazer o seguinte. Enquanto eu estiver falando aqui com vocês, se vocês quiserem falar comigo, falem pelo WhatsApp, que daí eu recebo no celular que está aqui do lado. E aí eu dou uma pausa, porque eu não estou conseguindo ver ali o chat. A Nick está aí dentro, gente? A Nick entrou porque ela estava perguntando qual era o ID da reunião, mas pelo link que eu mandei, não era para precisar de ID. De novo, deixa eu ver a Lícia lá. Se a Nick está aqui. Ah, ela está ali já. Então, beleza. Ela entrou. Tá bom. Então, vamos adiante. Por algum motivo aqui, quando eu compartilho tela, eu não vejo a tela do chat. Gente, se por acaso alguém conhecia isso melhor, depois me dá uma dica, mas dá uma dica aqui pelo WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar de novo minha tela. Vamos lá. E vamos falar aí do nosso capítulo 3. Esse é um capítulo sobre estratégia, puramente, sobre perfil estratégico das empresas e sobre a postura das pessoas que atuam dentro das empresas. E aí nós estamos pensando não só dentro da área, especificamente da área de informática, não estamos pensando só no gerente de informática, mas estamos pensando também no próprio, no presidente da empresa, nos gerentes dos outros departamentos, enfim, todo mundo que é envolvido com a tomada de decisões dentro da organização. Tem um professor lá da Fundação Getúlio Vargas que criou, já faz bastante tempo até, uma tabelinha em que ele separava as diferentes estratégias que uma empresa podia adotar. E vão desde o que ele chamava de uma estratégia ofensiva, ou seja, uma estratégia em que uma empresa quer estar à frente das concorrentes no mercado e, portanto, tem que ter um investimento muito maior em pesquisa e desenvolvimento, em criar novos produtos, em estar justamente em se antecipar as necessidades do mercado, em prever aquilo que o cliente vai querer lá na frente e aí já começar a trabalhar no desenvolvimento desse produto para estar sempre um passo à frente do concorrente. Essa estratégia pode ser, eu imagino que vocês pensem aí como sendo eventualmente uma estratégia muito interessante a ser adotada pelas empresas, mas ela tem um custo elevado, porque você tem que estar com um departamento ou pelo menos com gente envolvida com pesquisa e desenvolvimento o tempo todo. Então, existem outras empresas que optam por um caminho um pouco, talvez, mais suave, que é o que se chama aqui de estratégia defensiva. No caso da estratégia defensiva, as pessoas ou a empresa, ela fica, digamos assim, um passo atrás do líder, mas um passo atrás do líder sempre olhando o que está sendo feito e aí optando por seguir o líder e tentar, ao acompanhar aquilo que o líder fez, ainda tentar se colocar de novo em uma situação de vantagem. Aquele desenvolvedor que cria, vamos dizer, um produto inovador, muitas vezes ele tem o problema, justamente é um problema de ser o inovador, que ele ainda faz algo que ainda precisa ser lapidado, precisa ser melhorado. O produto que acaba indo para o mercado é quase que um protótipo. E aí, quem adota uma estratégia defensiva, esse que segue o líder, pode ser justamente aquela empresa que faz esses ajustes e acaba entregando para o mercado um produto, inclusive, melhor do que o líder. Não sei se parece ser o caminho mais legal, mas é uma estratégia possível e é uma estratégia que muitas empresas adotam. Eu quero até que vocês pensem um pouquinho aí, eu estou falando em estratégia ofensiva, defensiva e assim a gente vai falar de uma série de outras aqui, vocês já vão pensando em empresas que vocês imaginam que adotam um desses tipos de estratégia para a gente poder discutir ali na sequência. Uma outra possível estratégia é a estratégia imitativa. Nessa estratégia imitativa, o seguidor já segue com um certo atraso, em outras palavras. A estratégia defensiva ainda assim envolve que a empresa tenha bons recursos de pesquisa e desenvolvimento, que ela vai ter que entender o que o líder está fazendo e rapidamente trabalhar em cima daquilo para conseguir entregar para o mercado algo tão bom quanto, ou em alguns casos, inclusive melhor. A estratégia imitativa, ela já é uma estratégia mais lenta, em que a empresa opta por não, como é que eu diria, não gastar tanto em pesquisa e desenvolvimento e em função disso acaba não tendo aqueles benefícios de ser o líder ou um seguidor muito próximo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, não, achei que era alguém de vocês que estava com algum problema aí, mas aparentemente está tudo em ordem. Então, a estratégia imitativa já é uma estratégia menos, digamos assim, menos entusiasmadora. E nós temos ainda a estratégia dependente, que é uma estratégia de alguém que segue, que realiza alterações ou inovações dentro dos processos da empresa ou no produto da empresa, mas sempre de uma forma subordinada. Ela só realiza essa inovação depois que uma outra empresa à qual ela está vinculada. Normalmente é uma questão de matriz filial. Isso acontecia muito nos tempos aqui que a gente tinha empresas locais, ou melhor, filiais locais de empresas multinacionais que só faziam algum aprimoramento no seu produto quando traziam máquinas que já estavam obsoletas lá na fábrica original, no país de origem. Eu estou vendo aqui que o povo ainda está se batendo lá com conexão de áudio, mas a princípio o que eu fiz aqui na hora de configurar eu disse para ele incluir vocês com o áudio desligado no primeiro momento. Depois a gente pode até habilitar o áudio de vocês, só para não dar muita microfonia, a gente não ficar, como está todo mundo em casa, não ficar um ouvindo o cachorro da casa do outro, o irmãozinho mais novo ali do lado e assim por diante. Eu acho que a coisa deve funcionar desse jeito. Agora eu vi que aqui em cima ele piscou uma hora que alguém deve ter colocado alguma... Tem gente que ainda está entrando no nosso encontro. Se ele me permite aqui que eu veja aqui por cima o que está acontecendo também. Estratégia tradicional. O que acontece na estratégia tradicional? É aquela empresa que está num ambiente ou num mercado conservador, num mercado que muda lentamente. E por mudar lentamente, acaba permitindo que essa empresa não seja tão, digamos assim, insistente no seu processo de melhoria contínua. Pense aí também, não é difícil a gente imaginar empresas aqui do nosso estado. Tem algumas empresas que estão no mercado há muito tempo e as pessoas que compram os produtos daquelas empresas compram aqueles produtos porque eles lembram da infância. Quer dizer, é um produto que não muda ao longo do tempo, mas ainda assim essa empresa acaba tendo um público relativamente cativo porque ela vende um produto que as pessoas entendem como sendo algo que não precisa mudar tanto ao longo do tempo. E a estratégia oportunista, embora com esse nome meio... que pode parecer assim como sendo alguém tentando levar vantagem, não é necessariamente um negócio aí de levar vantagem para os outros, não é aquele levar em vantagem em cima dos outros. A gente usa o termo oportunista de uma forma, às vezes, um pouco pejorativa, como se alguém estivesse tentando passar o outro para trás. Na verdade, não é essa a ideia de uma estratégia de uma empresa oportunista. Uma empresa oportunista é aquela que fica, de fato, mapeando, olhando para as oportunidades que o mercado apresenta e, em função disso, realiza mudanças no que ela faz para aproveitar essas oportunidades do mercado. Gente, eu não sei se nesse formato de configuração de tela, vocês veem a minha tela e vocês estão vendo também a minha imagem ou só estão vendo a tela do meu computador? Também responda lá para mim, que eu estou aprendendo a usar isso aqui. Aparece a imagem também. Beleza, é porque eu não vejo a minha imagem aqui. Então, beleza. Então, é isso aí que nós queremos por enquanto. Legal. Alguém quer testar já? Alguém já tem alguma pergunta para fazer até esse momento aqui? Quer habilitar o seu áudio? De repente, é uma boa forma de a gente já experimentar. Alguém que, ao tratar desses diversos tipos de estratégias aqui, desde a estratégia ofensiva, daquela estratégia defensiva, da estratégia imitativa, dependente, tradicional, oportunista. Alguém já tem alguma questão que queira colocar aí? Vamos tentar testar esse áudio aí? Alguém abriu o áudio já. Vamos lá, pergunta. Eu estou ouvindo um áudio aberto, mas... Para mim não está chegando a pergunta. Alô, oi? Gente, vocês estão por aí? Será que eu tenho que fazer alguma coisa do lado de cá? Alguém está tentando fazer uma pergunta? Me fala aí no WhatsApp. Como eu disse, nós vamos aprendendo juntos a usar essas tecnologias aqui, tá, gente? Não, mas então alguém abra aí um... Alguém abra um microfone aí só para ele testar? Nem que seja para dar um oi, então. Oi. Ah, olha, já está... Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Quem está falando lá? Aqui sou o Zoe. Oi, Zoe. Olha, o mais corajoso... O mais corajoso de nós tem que ser um aluno estrangeiro falando uma língua que não é a língua dele, hein? Só queria ver se está funcionando aí. Está funcionando perfeitamente. Beleza. Tá? Agora nós queremos que algum dos brasileiros aí seja um pouco corajoso também e fale alguma coisa. Só para a gente ver se dá para a gente transformar isso aqui em algo mais interativo, se a gente quiser, né? Olá. Opa, quem está falando agora? Yuri. Oi, Yuri. Tudo jóia? Beleza. Está funcionando de novo. E tudo que vocês tiveram que fazer aí, pelo que eu entendo, foi apertar o microfonezinho ali para habilitar ele, certo? Então, não morde, funciona e podemos usar isso aqui quase como se fosse uma sala de aula normal, né? A grande dificuldade que eu tenho nisso aqui é que eu estou falando olhando para uma tela, né? O que para mim é horroroso. Eu não saber, assim, não conseguir olhar nos olhos de vocês ali e saber se, enfim, se vocês estão entendendo, se a coisa está avançando, né? Mas, enfim. Então, vamos lá. Alguém mais aqui fez alguma observação no WhatsApp que está com problema? Meu áudio não funciona direito. Se não ativaria, tudo tranquilo. Não, às vezes tem. E, de novo, nós estamos... Eu sei que tem gente que está assistindo essa aula pelo celular, tem gente que está na frente do computador, tem gente que nessa correria toda de fazer as coisas a partir de casa está usando equipamento que é pior do que gostaria que fosse. Então, nós vamos tocando com o que a gente conseguir aqui, né? Joia, vamos adiante. Então, claro, essa diferença é claro. Vão ter empresas, eu diria, as empresas normalmente vão... As melhores empresas de um setor são aquelas que estão se posicionando ou com uma estratégia ofensiva ou com uma estratégia defensiva, né? E, talvez, pequenas empresas, normalmente startups, pequenas empresas que até têm algum conhecimento específico, mas elas conseguem, têm muito mais agilidade, flexibilidade, elas podem adotar uma estratégia oportunista. Opa, alguém colocou lá um desenho ali para a gente, mas gostei da brincadeira. Deixa eu ver se eu consigo fazer igual aqui. Ah, aqui, se eu vier nesse desenho aqui, eu consigo fazer isso aqui? Olha só, gente. Olha, eu não sei quem foi a contribuição anônima aí à distância, mas já aprendi que dá para realmente... Ali tem uns brinquedinhos, então dá para a gente olhar. Dá para a gente pichar o quadro aqui no final, se a gente quiser. A gente vai aprender a usar esse negócio aqui. Vamos lá. Então, deixa eu apagar esse desenho que eu fiz, se eu consegui. Create, clear all drawings e vamos adiante. Bom, então o texto... O texto aí aborda um pouco dessas diferentes estratégias. Ah, e bom, e daí nós começamos a falar de estratégias a partir de uma perspectiva de você desenvolver ou o que a gente chama de liderança de produto ou excelência operacional. A Fernanda vai escrever alguma coisa lá, mas por enquanto ela só escreveu assim. Professor? Daí eu... Ah, ela está... A Fernanda está dizendo que as empresas podem combinar as estratégias. E está perguntando se é correto. Pois é. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar empresas que combinam estratégias da seguinte forma. A empresa pode ser ofensiva em uma determinada linha de produtos e defensiva em outra. Então, não é que ela está combinando duas estratégias. Ela tem estratégias distintas para produtos distintos. De outra forma, eu não... Assim, não me ocorre aqui como que a gente possa ao mesmo tempo ser... Quer dizer, ir para o mesmo produto ou para o mesmo processo, querer ser ofensivo e defensivo. Alguém poderia aguentar até... Pô, mas a empresa não pode ser ofensiva e ao mesmo tempo criar mecanismos que garantam que, se por acaso, o caminho que ela está indo não for o ideal, ela ainda assim não fique completamente perdida? Eu acho que sim, dá para fazer isso. Inclusive, tem aquele velho ditado de não coloque todos os ovos na mesma cesta. Diz que você pode, a princípio, que você deve investir naquilo que você acredita mais, mas também desenvolver competências em outros caminhos que possam, eventualmente, te levar a, vamos dizer, a conseguir voltar a, vamos dizer, adotar pelo menos uma estratégia defensiva no caso se você estiver errado e está fazendo uma coisa que não é o que você deveria estar fazendo, né? A empresa diz assim, professor, as empresas que surgem a partir de oportunidades de mercado, como, por exemplo, a empresa Fazenda do Futuro, que trabalha com carnes e vegetais, seria uma empresa oportunista se ela apenas surge de uma necessidade de mercado e não se reinventou para atendê-lo? Sim, eu acho que é um bom exemplo de uma empresa que percebeu que o mundo está mudando, percebeu que hoje existe muito mais gente ou preocupada, às vezes é uma preocupação com a saúde, ou, às vezes, é uma preocupação com os animais, enfim, existe, sem dúvida nenhuma, hoje existe um mercado em crescimento para produtos, digamos assim, não carnívoros e que é, e essa oportunidade acaba sendo mais fácil de ser explorada por alguém que está concebendo um negócio do zero, está começando a partir do zero, né? Então, essa estratégia de oportunista, ela tende a se desenvolver em empresas nascentes. É claro que pode, para tudo existe exceção, tá gente? Eu sei que nós somos na área de computação, nós somos ciências exatas, né? A gente diz, ou é um ou é zero, não pode, não tem nada no meio do caminho, um bit é sempre zero ou um, né? Mas, a gente tem que lembrar que a nossa área de sistema de informação é uma área que tem uma interface muito forte com empresas e é por isso, inclusive, que nós estamos aqui discutindo estratégia empresarial, ou seja, não estou nem falando ainda da estratégia de TI, né? E aí eu começo a dizer, tudo depende, porque negócios, administração, não é uma ciência exata, né? Então, é possível, por exemplo, uma empresa estabelecida adotar uma estratégia oportunista? É, mas é difícil isso acontecer. Pensem, nós já falamos disso em uma aula anterior, lá quando eu mencionei que a Kodak, por exemplo, que era líder no seu mercado, era uma líder que estava sempre na frente em termos de tecnologia, mas daquela tecnologia que era o que ela chamava de mainstream, né? Era a tecnologia do filme tradicional, lá, né? Do filme, né? E aí ela acabou dando espaço para outras empresas oportunistas que não estavam tão consolidadas nesse mercado, elas não estavam consolidadas nesse mercado, perceberem que novas tecnologias permitiriam que a fotografia ocorresse de uma forma completamente diferente do que ela era no passado, e assim essas empresas acabaram, então, aproveitando essa oportunidade de mercado. Então, eu acho que é isso aí mesmo, Pietro. Vamos ver quem mais aqui. Não, acho que aí era alguém do outro grupo lá que está falando de inteligência coletiva. Fica para depois. Então, enfim, é possível uma empresa adotar várias estratégias diferentes ao mesmo tempo? É e não é, já que eu disse que aqui a questão não é, como é que eu diria, não é binária, né? É, mas não para o mesmo negócio. A gente pode, empresas às vezes atuam em vários segmentos, segmentos e num segmento a empresa pode ter um produto que é líder de mercado e ela adota uma estratégia de líder, uma estratégia ofensiva. Em outro mercado, ela está correndo atrás de um líder, mas ela querendo estar muito próximo, então ela está adotando lá aquela estratégia defensiva. E pode até ser que exista algum mercado em que ela está com uma estratégia imitativa e ainda pode ser que ela tenha lá um setor que foi criado justamente para ser um, eu chamaria esse um setor talibã, né? Um setor que permite que aquela empresa eventualmente desenvolva algo que não é o negócio principal dela, mas se lá na frente crescer, pode ser incorporado. O que normalmente as empresas fazem, nesse sentido, elas estimulam, que às vezes até começa dentro de um departamento de pesquisa e desenvolvimento, a empresa acaba desenvolvendo algo que parece que é interessante, mas foge da linha principal da empresa. Às vezes, esse negócio sai da empresa, gera o que a gente chama de uma spin-off, uma empresa que foi catapultada para fora da empresa, gera uma startup, que vai funcionar com as próprias pernas, às vezes até ela pertence aos mesmos donos, em outros casos eles simplesmente dizem para esse funcionário, toque esse negócio aí, porque não interessa para a gente, mas pode ser um bom negócio para você. E aí, em alguns desses casos, lá na frente a empresa compra essa startup novamente. Tem duas formas que empresas startup conseguem, digamos assim, devolver aos seus acionistas, devolver aos seus investidores o investimento que elas fizeram. Uma delas, realizando o que normalmente no mercado financeiro aí se chama de IPO, ou Initial Public Offering, uma oferta pública inicial, que é quando a empresa abre o seu negócio para a Bolsa de Valores. Aqui no Brasil isso não é muito comum, porque são poucas, nós temos 200 e poucas empresas na Bolsa, só nos Estados Unidos isso é mais frequente, mas aqui a quantidade de empresas na Bolsa é relativamente pequena, é difícil chegar lá. Então, não é um caminho assim que o empresário, como eu chamaria, o fundador da empresa, possa chegar para os potenciais acionistas e dizer, olha, você quer investir na minha empresa? Invista nela agora, porque depois lá quando a gente fizer o IPO, vocês conseguem recuperar o dinheiro de vocês com lucro. Em muitos casos ele não consegue vir a fazer um IPO, porque ele não consegue entrar na Bolsa, só negócios muito bem sucedidos acabam indo para a Bolsa de Valores. Uma outra forma de um negócio, de uma pequena empresa, de uma startup, conseguir devolver o dinheiro que ela empresta, digamos assim, dos seus investidores, é por meio da aquisição por uma empresa grande. Então, tem empresas grandes que preferem comprar pequenas empresas oportunistas. Primeiro é que você deixa a empresa pequena lá desenvolver tudo, até porque uma empresa pequena tem mais agilidade, ela consegue trabalhar mais rápido, ela não tem todos aqueles freios que fazem com que a grande empresa não consiga fazer a inovação do mesmo jeito. Lembro de ter comentado com vocês lá, que a Kodak tinha uma dificuldade enorme de admitir que o negócio principal dela iria morrer, porque eles eram donos da maior parte das minas de prata do mundo, simplesmente para garantir que eles não iam ter concorrência no seu negócio principal. Uma das formas deles cortarem ou reduzirem a concorrência era impedindo que a concorrência tivesse acesso aos insumos. Agora, quando uma empresa é dona de todos os insumos de um determinado processo, fica difícil para ela dizer, ah, ótimo, agora parece que surgiu um processo novo ali, vamos deixar isso aqui de lado e fazer da forma nova. Percebem? Mas enfim, vamos adiante, vamos além desse quadro inicial. Vamos falar aqui um pouquinho nas estratégias de liderança de produto, excelência operacional e ajuste às necessidades específicas dos clientes. Então, tem um desenho aqui que vem de um artigo de Tracy Iverzema, está bem lá para frente, eu estou explicando isso aí em detalhes, mas esse desenho aqui, esse desenho mostra basicamente o seguinte, as empresas sempre procuram se posicionar no mercado de forma que elas sejam percebidas pelo cliente como melhores do que os seus concorrentes. e elas podem ser percebidas como melhores por apresentarem liderança de produto, por exemplo. Liderança de produto é quando o teu produto é inquestionavelmente percebido pelo mercado como sendo melhor do que o dos concorrentes. Então, você tem lá um produto que a gente fala, tem produtos que você já conhece o produto pela marca. Era o caso da Gillette, por exemplo. Então, esses casos em que um produto é conhecido não pelo seu nome genérico, mas pela marca, nós nitidamente temos uma situação de liderança de produto. Alguém está me alertando aqui, a Ana está me alertando ali que falta 5 minutos para dar os 40 minutos do meeting, mas eu acho que não vamos abrir outra depois não, tá, Ana? De fato, uma das características aqui do Zoom é que eles permitiam, para quem está usando a versão gratuita, como nós estamos, eles permitiam que se realizasse chamadas com até o número de pessoas, eu não sei exatamente qual é o limite, tem a impressão que a gente poderia colocar aqui 100 pessoas relativamente fácil, né? Mas eles permitem fazer isso em chamadas de até 40 minutos. Depois de 40 minutos, você tem que abrir uma nova sala. Mas eu tenho a impressão que agora, justamente em função dessa situação aí com o coronavírus, eles estão permitindo que a gente fique mais tempo. Pelo menos fizeram isso hoje de manhã, quando eu estava com a turma de mestrado, e acredito que a gente deve ter o mesmo tipo de tratamento agora. Se não tivermos, o que vai acontecer vai ser, depois de 40 minutos, cai a nossa conexão aqui, daí logo em seguida eu mando para vocês um novo convite, tá, para mais uma chamada. Mas eu acho que vai funcionar direto, né? Então vamos lá. Quem é que me diz aí, eu quero ouvir a voz de mais alguém aí, vamos ver os corajosos aí para... Quem é que me diz aí uma empresa que vocês consideram que é, que tem liderança de produto no mercado? Vamos lá, gente. Vocês não querem falar mesmo, né? Vamos lá. Começou a aparecer aqui no WhatsApp. 3M, Apple... Coca-Cola. Cotoneta, Coca-Cola... Tá, certo. Então quem não tem microfone, fala, aí pode ser no WhatsApp mesmo. Vocês concordam que essas empresas que o pessoal citou aqui, 3M, Apple, Cotonete... Ai, Pietro, você vai ter que... Mondelez, que o que, desculpe, às vezes eu sou meio autista, tem umas coisas que eu não sei o que é. O que é Mondelez? Enquanto ela explica para a gente ali a empresa, e pode ser, de novo, completa ignorância minha, Brastemp, a Brastemp, por exemplo, vou falar um pouquinho da Brastemp aqui, a Brastemp, percebendo a importância de uma empresa ser líder em produto, ela criou, não sei precisar exatamente quando, se foi lá no final da década de 90, ela criou uma propaganda que colou, mais ou menos como agora, recentemente teve aquela propaganda do Poço de Ipiranga, onde tinha tudo, teoricamente, nós podemos até falar depois do Poço de Ipiranga, não é necessariamente liderança em produto, mas do mesmo jeito que o Poço de Ipiranga colou...